Meu amigo que me escuta O piso era de chão Ali não tinha contenda Não havia divisão A igreja do tempo antigo Na campanha ou na cidade Deus ainda é o mesmo Ele opera e faz milagre A doutrina se pregava Pra toda congregação Vinha gente de carroça E outros de pé no chão Deus se fazia presente Nos cultos de oração Era fogo que caía No meio dos meus irmãos A igreja do tempo antigo Na campanha ou na cidade Deus ainda é o mesmo Ele opera e faz milagre A igreja do tempo antigo Tinha graça e tinha unção Não tinha igreja bonita Pra receber meus irmãos Cê juntava o jantaredo Debaixo de um cinamão Ali cê cantava hino De gaita, pondo e violão A igreja do tempo antigo Na campanha ou na cidade Deus ainda é o mesmo Ele opera e faz milagre Oh irmão do tempo antigo Venha comigo a louvar A Jesus que cura o câncer E faz o mundo falar Ele ressuscita o morto E faz odiado se arrastar Profetizo a tua vitória Venha a Deus glorificar A igreja do tempo antigo Na campanha ou na cidade Deus ainda é o mesmo Ele opera e faz milagre Eu vim aqui neste culto Pra te trazer um recado Sou o irmão Chico Duarte Me chama um crente quadrado Vim falar de santidade E pregar contra o pecado Eu entrei nesta peleia Cabrito não é oveia Este é o crente sapecado As irmãos de saia curta Já perderam a visão Tem alguém que olha e gosta Este é o crente gavião Por causa da erodias Mandaram perder João O profeta verdadeiro Por ser fiel companheiro Decolaram na prisão Tem obreiro cabeludo E ainda quer ensinar De bermuda e sem camisa Vai lá na praia nadar Tem direito ainda o velho Que a espada vai ter pegado Tu pode pregar bonito Pode pular e dar grito Mas no céu não pode entrar Mulher de calça de homem Com o cabelo pintado Anda perto do cenhano Com o couro tudo enrugado Já tá banguela de véia Corpo véio esgoalepado E acha que vai pro céu Vai reto pro beleléu Estes crentes sapecado Hoje pra ser um obreiro Tem que ter teologia Tem que ter um bom estudo Na igreja esteufia Sou um caipira da roça Jesus me chamou um dia Toco gaita de botão Sou o crente quadradão E deu bem no que eu queria Toco gaita de botão Eu te garanto que sou um crente fiel Fiel com Deus e fiel com meus irmãos Não jogo bola e não ando embriagado Nem sou viciado em assistir televisão Não sou do mundo porque Jesus me salvou Tem diferença o mundano e os cristão Por causa disso muitos tem me maltratado E os apecado me chamam de quadradão Por causa disso muitos tem me maltratado E os apecado me chamam de quadradão Tenha cuidado senão tu fica Aqui sofrendo na grande tribulação Mudar de vida Jesus te ama Quem te avisa é o crente quadradão Em muita igreja o mundo já entrou faz tempo Certos assuntos não se pode mais falar Se tu é crente que se alegra com a verdade Que me convide na tua igreja eu vou cantar Mas se não gosta das verdades que eu falo Está desviado ou precisa reconciliar Acerta o passo e seja um crente quadrado Se não pro inferno o diabo vai ter rolando Acerta o passo e seja um crente quadrado Se não pro inferno o diabo vai ter rolando Tenha cuidado senão tu fica Aqui sofrendo na grande tribulação Mudar de vida Jesus te ama Quem te avisa é o crente quadradão Tenho sofrido com os mundanos nessa terra Barbaridade não é fácil de aguentar Me jogam pedra, me maltratam e me desprezam Fazem de tudo que é pra mim desanimar Arrume fala que o mundo evoluiu Que tu atrasado precisou me atualizar Passa o mundo com as suas concupiscências A Bíblia mesma não mudou nem vai mudar Passa o mundo com as suas concupiscências A Bíblia mesma não mudou nem vai mudar Tenha cuidado senão tu fica Aqui sofrendo na grande tribulação Mudar de vida Jesus te ama Quem te avisa é o crente quadradão A crente aiada perdeu o rumo do céu Indo nas praias quando chega o verão Lá tira a roupa e anda quase pelado Dentro da igreja vem me chamar de irmão Tem até obreiro que na igreja é um santo Perdeu a vergonha também anda peladão Quando é hora vem pro culto fervoroso É um mentiroso ser fingindo de cristão Tenha cuidado senão tu fica Aqui sofrendo na grande tribulação Mudar de vida Jesus te ama Quem te avisa é o crente quadradão Tenha cuidado senão tu fica Aqui sofrendo na grande tribulação Mudar de vida Jesus te ama Quem te avisa é o crente quadradão Mudar de vida Jesus te ama Tem crente incomodativo que é difícil de lidar É nervoso, bravo, irado, é bem ruim, é desplicado Tira a paz de todo mundo e vê só pra incomodar Eu não sei onde é que é o rumo que este crente vai chegar Eu não sei onde é que é o rumo que este crente vai chegar Tem mulher igual a tigra quando vai amamentar Não dá nem pra chegar perto, só louco pra se arriscar Na igrejação mansinha vai muito se admirar Mas pra se abraçar o muriço do que esta crente amansar Mas pra se abraçar o muriço do que esta crente amansar Este hino que eu fiz tem muitos que vão gostar Pra ir lá na tua casa até vai me convidar Não é meta nesta encrenca, só posso por te orar Este crente iracundo, só Jesus pode amansar Este crente iracundo, só Jesus pode amansar Jesus vai honrar os bons, uma coroa entregando Os bravo nervoso, irado, lá no juízo vão chegar E vão ter que prestar conta, fez muito ungido chorando Te arrependa enquanto é tempo, Deus hoje quer te perdoar Te arrependa enquanto é tempo, hoje Deus quer te perdoar A idolatria tomou conta da nação Pode crer, ó meu irmão, agora vou te explicar Deus de madeira também tem de ouro e prata E algum comprado é lata, dobra o joelho e vai rezar Aparecida que ele comprou no mercado Me dá dó deste coitado que é bucha que foi se enfiar O santo Antônio, o santo casamenteiro Quando eu fui no feiticeiro, este santo eu vi por lá O santo Antônio, o santo casamenteiro Quando eu fui no feiticeiro, este santo eu vi por lá Um dia saí de casa e fui numa procissão Me levavam amarrada uma santa no caixão Atrás da santa andemos a cidade inteira Comecei, senti canseira que medoia o meu pulmão Chegou a noite e o povo ia rezando E nas pedras trupicando com a vela na mão Com a alma triste e o meu corpo esvalepado Eu andava derrotado sem Jesus no coração Com a alma triste e o meu corpo esvalepado Eu andava derrotado sem Jesus no coração Hoje na loja D1 é 99 Compram Deus que não se move e que não pode falar Pega um barbante e ata o santo no pescoço Mesmo no fundo do poço não consegue enxergar Aparecida ou São Jorge ou Santo Antônio Foi o demônio que inventou pra te lograr A Santa Iada, isso tudo é idolatria Jesus, filho de Maria, só ele pode salvar A Santa Iada, isso tudo é idolatria Jesus, filho de Maria, só ele pode salvar A igreja primitiva que agora eu vou falar Era uma igreja abençoada, todos podiam notar Jesus se manifestava com poder para curar Os milagres aconteciam no povo que estava lá Jesus continua o mesmo, não mudou nem vai mudar Você que chegou enfermo pode a Deus glorificar Ele curou no passado, hoje está neste lugar Sim, pra ele é do seu lado Irmãos, tu já está sarado pelas mãos de Jeová Jesus se manifestava na vida de Pedro e João Quando eles iam pro tempo na hora da oração E ali um paralítico estendeu a sua mão Ele era um esnoleiro que pedia doze mãos Os discípulos olhou pra ele e disse Preste atenção Não temos ouro, nem prata, nem nasce verão custão Em nome de Jesus Cristo, me levanta deste chão O homem ficou sarado Jesus foi glorificado na vida